E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Marcos Paulo, estou usando o gravador de tela do meu leitor, meu leitor não, do meu celular aqui, no caso é o celular Samsung, mas pra quem enxerga vai ficar fácil pra vocês, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo Lazarillo, que é um aplicativo que o nome é em espanhol, é um aplicativo de GPS para pessoas com deficiência e também no caso de transporte público, como o meu canal é o canal Transporte Metroviário, hoje eu vou demonstrar na prática pra vocês, tá? Esse aplicativo aí já falado, tá ok? Mas antes, eu peço que você, encarecidamente, se inscreva aí se você for novato aí ou novata, ative o sininho para receber as notificações e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades, tá certo? Eu estou utilizando o meu leitor de telas do Voice Assistant, tá? Estou usando a voz Eloquence do mesmo leitor, tá ok? Repetindo, o leitor é o Voice Assistant e o sintetizador é o Eloquence, tá certo? Então, muito bem, eu vou sair agora do meu gravador de telas, tá? Antes disso, deixa eu ver se ele está gravando aqui. Beleza, isso quer dizer que está gravando, vamos lá. Não se preocupem porque eu vou usar esse leitor de telas aqui, ele vai ter que falar porque não tem jeito, tá? Eu peço até desculpas aí, até porque quem enxerga vai até achar muito estranho, né? Inclusive, vou postar aí no meu canal, tá ok? Inclusive, o canal está com 871, 72 agora inscritos, tá certo? Então, vamos lá, sem enrolações. Deixe-me achar aqui esse aplicativo, deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. Ele está aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho o volume de acessibilidade. Infelizmente, não consegui, tá? Vamos lá, sem enrolações. Sem enrolações, antes que... Então, vamos lá. Bem, quando você entra aqui nesse aplicativo, tá? A primeira coisa que você escuta esse sonzinho aqui, eu vou parar aqui a exploração só para demonstrar para vocês, tá? Onde estou, portão? Pesquisar para a exploração. A exploração está parada. Ó. Eu vou sair aqui. Deixa eu aumentar de novo aqui o volume. Vou tentar, tá, pessoal? Infelizmente, não dá. Volume de toque, 100%. Não tem como. Então, vou mostrar aqui de novo para vocês. Então, esse aplicativo é o Lazarilo. Tá, eu parei a exploração porque para não ficar, fui falando muito, né? Na cabeça de vocês, tá certo? Então, a gente tem uma telinha principal aqui, tá? Uma tela principal. O que que tem aqui nessa tela principal? Vamos começar daqui de cima, tá? No canto superior, tá? Começar por aqui. Eu deixei a voz do meu leitor de telas bem assim, um pouco mais baixo, para vocês conseguirem me ouvir, tá certo? Tá, esse aqui é o endereço, o local onde eu estou. Na verdade, vamos começar por esses botões aqui, ó. Exploração. Exploração, deixa eu ver. Iniciar exploração. Iniciar exploração, botão. Toque duplo para ativar. Iniciar exploração, tá? É para explorar, para você se orientar. Por exemplo, né? Vou iniciar a exploração aqui de novo. A exploração foi iniciada. Aí, se eu virar para cá, vou tentar virar aqui. Acho que não vai dar, né? A não ser que eu ande mais para lá, que aí eu poderia até mostrar para vocês, tá certo? Enfim, vou parar de novo aqui a exploração. A exploração está parada. Essa voz aqui é feminina da Samsung, tá? Então, vamos lá. Vamos rapidamente aqui, para não alongar muito. Anunciados recentemente, Li. Olha que interessante. Tem anunciados recentemente. Esse é o primeiro botão. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Anunciados recentemente, ST. CESU QSC 2235, Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. É. Esse é o botão anunciado recentemente. Anunciado ST. CESU QSC... Configurações. Opa. Não é configurações que eu quero. Rádio conectado com Deus. Opa. Deixa eu entrar de novo aqui. O Brasil. Eu saí aqui sem querer do aplicativo, mas vamos lá. Vamos lá. Anunciado recentemente. Anunciado eventos, coluna 2. Toque duplo para ativar. Temos eventos. Botão eventos. Vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. Não há eventos programados. É. Não temos nenhum evento programado nesse caso. Vamos ver o próximo botão aqui. Transporte. Línea 1. Olha que interessante. Tem várias opções aqui. Tá. Deixa eu sair aqui do botão. Selecionado. Exploração. É. Transporte aqui. Só para demonstrar rapidamente que eu vou mostrar a parte de transporte. Tá. Comi fora da grade. Comida. Línea 2. Tem a comida. Barcos e caixas eletrônicos. Línea 1. Comida. Línea 2. A comida rapidamente. Deixa eu ver aqui. Roupa. 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 Tem a U-Subway. Tem vários restaurantes aqui. Roupa. Anunciado bancos e caixas eletrônicos. Línea 2. Bancos e caixas eletrônicos. Saúde. Saúde. Comida. Comida. Comida já falei. Lojas. Línea 1. Sair. Colúmba 2. Toque duplo para ativar. Edifícios públicos. Saí. Edifícios públicos. Instalações de educação. Línea 4. Colúmba 1. Instalações. Toque duplo para ativar. Instalações de educação. Clubs e clubes. Colúmba 2. Pubs e clubes. Alojamentos. Alojamentos. Deixou rolar a tela. Para ver se tem mais alguma coisa. Por enquanto é só isso. Agora, nessa parte aqui, no canto inferior da tela, da esquerda para a direita, a gente tem selecionado exploração, favoritos, novas notificações, no caso, e as configurações. Mas eu vou mostrar especificamente a parte de transporte público. Transporte. Lembrando que essa é a primeira vez que estou fazendo essa demonstração desse aplicativo Lazarilho. É um aplicativo ótimo demais a conta. Desculpem o som das notificações aqui do meu celular, mas isso não interessa. Agora, nessa parte de transporte, eu tenho aqui ponto de ônibus, posto de gasolina, mais um posto de gasolina, mais um ponto de ônibus, mais outro e mais outro. Ponto de ônibus, favoritos. Ponto de gasolina, posto de gasolina, posto de gasolina, posto de gasolina, posto de gasolina, né? Tem tanta coisa aqui, deixa eu ver. Ponto de ônibus, distância, 1,3 quilômetros atrás de você, sou baricol. Atrás de mim tem mais um ponto de ônibus aqui. Ponto de ônibus, distância, 1,3 quilômetros atrás de você. Né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como, no caso, se você quiser simular alguma rota aqui por esse aplicativo. Pode ser fazer pelo Google Maps ou pelo Waze ou algum outro tipo, mas vamos lá. Ó, primeiro, vamos mostrar pra vocês esse botãozinho aqui, ó. Onde estou? Você sai, SESUS 2235, Tabatina, Brasília, 70297, 400, Brasil. É, ele falou junto, né? Ele falou junto, mas eu estou nessa localização aqui. Beleza. Agora, Eu iniciei a exploração porque eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. Eu saí de novo aqui do aplicativo. Vou ter que falar de novo aqui pra vocês, né? Um dia pesquisar, botão. Um dia estou, botão. Pesquisar, botão. Um dia para exploração, botão. Pesquisar, botão. Pesquisa português, BR, teclado, português. Eu vou pesquisar aqui pra vocês, né? Também vocês vão fazer. Eu vou pesquisar aqui a estação mais próxima. Aliás, já deve estar aqui, né? Deixa eu ver. Tá. Eu vou colocar só Taguatinga Sul. G, G, A, G, U, A, T, I, N, G, A. Bara de espaço. A tecla C, Taguatinga. Cinco lugares disponíveis. Já apareceu. Nesse caso, é a estação de metrô que está aqui, ó. A distância. Um quilômetro na minha frente, deixa eu ver. Em frente à sua direita. Uma das vinte e quatro estações do metrô. Na verdade, vinte e cinco. Depois eu vou atualizar aqui a descrição, tá? Portão, webcente, HTTP, voo de transporte favorito. Agora, vou mostrar pra vocês aqui, pra fechar, este vídeo aqui. Deixa eu ver quantas opções eu tenho. Ir caminhado, voo de transporte, voo de carro, vou pegar o Uber. Ó, de novo. Ir caminhado, voo de transporte. Para o leitor não ficar falando, falando, falando? Falei falando umas três vezes, né? Desculpa. É, pra o leitor não ficar falando, eu vou mostrar pra vocês as seguintes opções. Ir caminhando, voo de transporte público, voo de carro e pegar o Uber. Vamos supor que você queira caminhar. Ir caminhando, voo de portão. Aí, a voz sintetizada vai falar isso daqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, antes, né? Tem esse guia aqui, ó. Essas opções. Se você quer usar o Google Maps, é o Lazarilho. Eu vou usar o Lazarilho pra demonstrar. Aqui, ó. Ó. Tá, ele falou pra seguir a Nordeste. No caso, esse leitor aqui... Leitor não, a voz sintetizada falou pra seguir a Nordeste. Mas eu vou parar a exploração aqui. Deixa eu ver. Eu vou cancelar, porque eu não vou fazer isso. Ó, já falou, né? Tá. Agora, eu vou mostrar mais essa questão do transporte público, já falei, né? Esse botãozinho aqui. Aí, eu tenho... Deixa eu ver quantas opções. Tenho... Não, é esse aqui, não. Vou de transporte público. Aqui, ó. Ó, eu tenho Google Maps. Movit. É, só esses dois. Tá? Se eu for pelo Google Maps, vai me acontecer o seguinte, ó. Logo Maps. É necessário usar uma máscara no transporte público devido ao Covid-19 saiba... É, tá falando da questão... É... Da máscara. Só um minuto, pessoal, que eu vou fechar a porta. Tá ok? Rapidamente aqui. Pra não captar muito barulho. Já captou, na verdade, né? O barulho do chuveiro. Mas, enfim. É... Aí, pede pra você usar a máscara, tá? Por conta da... Da... Da pandemia. Mas, enfim. Vamos lá. Que eu não estou muito afim de demorar bastante aqui. Tá certo? Qual é o trajeto mais recomendado aqui no Google Maps? Trajeto a pé. 10 mínima. Depois ônibus. 0, 0, 5, 4, 0. É... Eu andaria 10 minutos, pegarei um ônibus. Deixa eu ver. Trajeto a pé. 10 mínima. Depois ônibus. 0, 0, 5, 4, 0, 3, 9, 3, 0, 0, 0, 5. Depois a pé. 6 mínima. 22 minutos. 5, 42 PM. 6, 0, 4 PM. Ponto centrado. R$. Ó. Se eu saísse daqui a 5, 42, né? Que agora são... 5, 42 PM. 5, 42 PM. Né? Acertei em cheio. Eu chegaria na estação... No caso a pé. Depois pegando o... O ônibus e depois mais uma vez a pé. No caso pegando o 54. Eu chegaria dentro de 22 minutos na estação. Né? 22 minutos na estação Taguatinga Sul. Tá certo? Vou fechar aqui. Vou abrir de novo a opção voo de transporte público. Para demonstrar no caso do MUVIT. Vamos ver o que ele vai me mostrar. Vou ouvir de portão. Ó. Já abriu o MUVIT. Eu senti pela vibração aqui. Carregando. Tá carregando ainda porque demora um tiquinho. Deixa eu ver. Rota 3, roda 2, ou roda 1, roda sujei. Pronto. Abriu aqui. Rota 1, ô ônibus, linha 360. Eu tenho aqui 3 rotas no MUVIT. Tem essa. Rota 1, ô ônibus, roda 2, ô ônibus, linha 360. Rota 3, caminhe 9 minutos. Deixa eu ver se tem mais outra. Taxi, transporte, caminhe 30 mínima, rota 1, caminhe 16, rotas a pé e de bicicleta. Tem rotas a pé e de bicicleta. Enfim, não vou mostrar bastante aqui, até porque vocês podem fazer isso aqui. Tá certo? Vou de carro, voltar, voltar. Vou sair aqui. Voltar. Voltar. Então. Quase. Deixa eu sair aqui. Ações personalizadas. Então, se você gostou dessa demonstração que eu fiz aqui, deixa eu ver quantos minutos. 17 minutos aqui de demonstração. Se você gostou desse tipo de vídeo, ou gosta, aliás, desse tipo de vídeo, dá um joinha, compartilha com seus amigos, tá? Essa é uma demonstração aqui básica. E me desculpem se o vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu tinha que mostrar tudo isso aqui pra vocês, tá certo? Aqui pelo gravador de tela, tá? Deixa eu só verificar como está a minha tela aqui. Opa! Desliguei sem querer. Sem querer, acabei desligando aqui a tela. Nem finalizei direito o vídeo. Vou ter que editar aqui pelo meu PC. Eu até queria editar pelo meu celular, mas eu prefiro usar o meu computador pra fazer a edição, no caso, mesclar. Tá certinho? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com os amigos. Deixa eu ver como está a minha tela. Acho que está ativada. E agora está desativada, só pra fazer um teste, tá? Um grande abraço e eu vejo você aí no próximo vídeo. Fui! 0040